Pão de queijo de batata recheado com goiabada Ingredientes 120 ml de água 80 ml de óleo, usei metade azeite, metade óleo de girassol 150 gramas de polvilho doce 150 gramas de polvilho azedo 1 colher chá de sal 200 gramas de purê de batata doce ou mandioquinha ou abóbora cabutia 1 colher de sopa de chia, opcional Orégano a gosto, opcional 50 gramas de queijo ralado, opcional Goiabada para rechear Preparo Faça um purê com a batata ou abóbora temperada com sal e reserve Em uma tigela, misture o polvilho, sal e reserve Ferva a água com óleo e despeje aos poucos na mistura com polvilho, utilizando um garfo para formar uma farofa grudenta Adicione o purê e misture com as mãos, até atingir uma massa homogênea Acrescente o queijo ralado, a chia e o orégano Cuidado para a massa não ficar mole ou dura demais Unte uma forma com um pouco de óleo Faça bolinhas com a massa, deixando um buraco no meio Recheie com a goiabada e feche o espaço aberto Disponha os pedaços sobre a forma e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos, até dourar Agora é só servir Pão de queijo Obrigada Obrigada Obrigada